Olá, estamos aqui hoje na estádio Nicolau Alayon, bairro da Água Branca, que é zona oeste da capital. Esse estádio, do início do século passado, o Clube Nacional Atlético Clube, fundado por trabalhadores da ferrovia, os ingleses da ferrovia da antiga São Paulo Railway. Aqui nós estamos dentro do perímetro da Operação Urbana Água Branca. E a Operação Água Branca, ela ameaçou durante anos com a construção desses espigões, ameaçou a permanência desse estádio aqui. Com muita luta, nós conseguimos o tombamento e hoje o estádio Nicolau Alayon, do nosso querido Nacional Atlético Clube, está tombado pelo patrimônio histórico. Edson Domingues, sempre na luta!